Milhares de manifestantes concentraram-se num parque público de Hong Kong para pedir reformas eleitorais e um boicote ao Partido Comunista Chinês. Alguns manifestantes exibiram bandeiras que pediam a independência de Hong Kong, outros carregavam bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido. Segundo a agência Associated Press, as autoridades terão autorizado a concentração, mas não a marcha. A polícia de Hong Kong usou balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. As autoridades detiveram ainda de forma violenta alguns manifestantes. Foi em junho que começaram os protestos em Hong Kong por causa de um controverso projeto de lei da extradição, entretanto retirado. Mas a contestação continuou, transformando-se num movimento de defesa da democracia e de combate ao autoritarismo do Pequim.